Até que ponto o porquê e o praquê deve ser usado? Bom, é muito comum ouvirmos dos nossos filhos afilhados, enfim. O porquê disso, meu pai? O porquê daquilo? Pra que isso? Pra que aquilo? Eu mesmo já ouvi de alguns mais velhos que não existe porquê nem pra que, só faça. Tudo bem, legal. Se você escolheu aquele juremeiro, aquela pessoa pra te ajudar a seguir nesse caminho, pra desenvolver a sua espiritualidade, logicamente você tem que confiar nela. Mas isso não quer dizer que você tem que confiar cegamente. Afinal, nem todo mundo merece a sua confiança. E nem todo mundo é 100% correto. Ainda mais se tratando da espiritualidade, que é algo que pra ninguém vai existir a verdade absoluta até que você se passe e vá morar lá no plano espiritual pra descobrir como é. Aí sim, você pode lá ter a verdade absoluta, mas aí como espírito. Mas os vivos, nós vivos, não temos uma verdade absoluta quando se trata do lado espiritual. Isso é um fato. Bato o pé e digo, é um fato. Então, até que ponto nós... Quando eu digo nós, eu digo os discípulos, aquelas pessoas que procuram aquela casa pra desenvolver sua mediunidade. Aquela pessoa que procura aquele padrinho, aquele juremeiro, aquele pai. Até que ponto, até onde ela pode chegar com suas perguntas, com suas dúvidas. Afinal, aquela pessoa está adentrando um culto que ela muitas vezes não conhece e precisa conhecer. É claro que o dirigente espiritual, o pai, o padrinho, enfim, como queiram chamar, vocês já entenderam, agora eu vou conversar bem abertamente. Sem estar explicando muita coisa, porque eu adoro explicar. É muito comum ouvirmos que não é hora, você não precisa saber disso agora. Lá na frente você vai saber. Mas quando é que você vai saber? Quando você deve saber? Depois de se iniciar num culto que você nem sabe do que se trata? Depois de adentrar, de se doar 100% aquele culto, que você nem sabe como funciona, do porquê se iniciar, do porquê que existe uma mesa de consagração, do porquê que você tem que ir na mata, do porquê que tem que ter aquilo. Então, sim, precisamos do porquê e do pra quê. Esse período, essa época, que o porquê e o praquê não eram muito usados, e nem podiam ser, porque os dirigentes eram muito rigorosos, essa época já passou, nós estamos em uma época onde existe a internet, onde a gente consegue se comunicar com outro juremeiro de outro estado, de outra região. Antigamente, não. Antigamente, se você quisesse conversar com um irmão de outra região, você tinha que ir para lá. Muitas vezes você tinha que estar indo ao terreiro, a casa ali, para aprender. Hoje, você está na sua casa, lá, com o celular na mão, você consegue falar com o seu dirigente espiritual, com o seu pai, com o seu padrinho. Então, hoje a gente se comunica muito. Então, está aí um dos motivos também, uma coisa vai levando a outra, está aí um dos motivos também, por hoje ter tanta gente nova no caminho espiritual. Quando eu digo nova, eu digo nova em questão de idade. Tem tanta gente nova aí com casa aberta, e que trabalha muito bem. E antigamente, não. Antigamente, só se via donos de terreiros, aqueles mais velhos, aqueles senhores, que aí já eram experientes, enfim. E hoje tem muita gente nova. Justamente, por essa questão, porque antigamente a gente não podia discordar, a gente não podia nem conversar com o nosso dirigente direito, porque ele simplesmente dizia que ou era aquilo, ou você estava fora ali da casa dele, e pronto. Só que hoje tem que haver um diálogo. Hoje a gente precisa saber o porquê está se iniciando dentro daquele culto, o porquê se faz daquela maneira, certo? Você tem que ter uma base espiritual. E o porquê que eu estou criando esse vídeo aqui? Porque eu já falei sobre essa questão. Justamente porque o meu canal ainda continua ativo, e muita gente me procura para saber o que é certo e o que é errado. Só que eu só posso falar o que é certo e o que é errado perante a raiz a qual eu fui iniciado. Jamais eu vou falar aqui o que é certo e o que é errado de uma outra raiz, de outra região. Enfim, eu não posso falar porque eu não fiz parte, eu não sei como é que funciona. Eu sei como é que funciona a raiz a qual eu fui iniciado. E eu acredito que sim, que tem que haver uma conversa. A partir do momento que você chega para o seu pai, para o seu juramento, para aquela pessoa que você entregou, que você confia, que você entregou o seu caminho espiritual, você chega para ele ou para ela e faz uma pergunta, você quer uma resposta. Muitas vezes o que você escuta é, não é o momento, não chegou o período. Lá na frente você vai saber e vai empurrando com a barriga, vai enrolando e a coisa nunca chega. E quando você está lá na frente, você continua leigo dentro do seu próprio culto, daquele culto, daquela religião que você escolheu para seguir. Você continua leigo. Muitas vezes isso acontece, ou porque realmente aquele dirigente não tem uma base espiritual, ele não tem ali a sua ancestralidade, ele não teve um pai ou um padrinho e simplesmente ele surgiu, brotou, porque muitos brotam, surgem. Afinal, ainda estamos nessa onda da modinha do culto à jurema sagrada. Da famosa modinha do Acais. Tendo em vista que a rama do Acais é uma das maiores, é a maior rama onde existem centenas e centenas de milhares de juremeiros. É claro que existem outras ramas, outras raízes, mas a maior é a do Acais, então existe essa moda onde muita gente quer fazer parte dessa raiz. E alguns brotam, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe quem iniciou, ninguém sabe quem iniciou, aquele que iniciou, aquele que iniciou, aquele que vai, porque tem que ter. Você tem que ter alguém que lhe iniciou, e aquele que lhe iniciou, tem que ter alguém que iniciou ele, e é assim sucessivamente, até chegar lá na base, lá na raiz. É assim que funciona. Então hoje tem muitas casas, tem muitos zeladores de candomblé, de umbanda, de quimbanda, que se dizem juremeiros, mas que não são. Ou que até podem ser, porque para mim o juremeiro não é aquele que é iniciado. O juremeiro é aquele que cultua, até porque existem muita gente aí, principalmente nos interiores, lá no fundinho, que não são iniciados, simplesmente cultuam. E são juremeiros. Juremeiros que trabalham muito bem, por sinal, mas que não estão aí na mídia. Então, um juremeiro para mim não é aquele que é iniciado, mas que tem que haver aquela honestidade. Porque se eu tenho uma casa de quimbanda, e meus filhos ali querem fazer parte do culto à jurema sagrada, eu digo, ah, meu filho, caminha por ali, vá lá, que ali tem um juremeiro, ali tem uma casa, enfim. Mas eu não vou simplesmente dormir quimbandeiro e acordar juremeiro para dizer que eu fui iniciado, e meus filhos sem saber como, ou de repente eu faço uma viagem, sumo uma semana, quando volto eu estou iniciado, mas aí meus filhos me perguntam por que eu fui iniciado, eu não consigo dizer, eu vou criar uma história. Então, isso está acontecendo muito, demais. Então, muito cuidado a você que está adentrando a uma casa, que não consegue ter uma conversa com o seu juremeiro, com o dirigente daquela casa, uma conversa honesta. Muito cuidado. Eu acredito que sim, nós temos aquele nosso segredo, nem tudo a gente pode estar passando para aquele discípulo que ainda vai ser iniciado. Mas a gente pode explicar o porquê de fazer determinados atos, sim, porque aquela pessoa tem que entrar sabendo o que é que ela vai fazer. Não pode simplesmente dizer, ah, vamos pegar você aqui, e eu vou lhe botar dentro de um quarto, vou lhe iniciar e pronto. Sem nem explicar o porquê daquilo, do que está acontecendo ali. Então, assim, se você é aquele curioso, porque geralmente a maioria que está começando agora é curioso, mas se você não consegue ter um diálogo legal com o seu pai, com o seu padrinho, com o seu dirigente, enfim, e o tempo todo ele vai esquivando, vai se saindo, vai dizendo que não é o tempo, corra daí porque a coisa não está certa. Com certeza tem muita coisa errada aí. O bom padrinho, o bom pai é aquele que conversa, é aquele que ensina, é aquele que dá um norte ao seu discípulo para que ele não seja leigo dentro do próprio culto. Então, está aí, 10 minutos de vídeo, um forte abraço, que Deus, a Júlia e a Mãe Sagrada possa abençoá-los sempre. Muito cuidado. o que é que ainda não tem um dia, a Júlia e a Mãe Sagrada. E aí, 10 minutos de vídeo, E aí, 11 minutos de vídeo,